Que o personagem Trevo é maluco, isso ninguém duvida, mas se tratando de jogos, isso até que é bem comum. Mas vocês já pararam pra pensar o quão assustador seria se existisse alguém como ele? E se eu disser que existiu, e que talvez a Oxta tenha se inspirado nessa pessoa para criar o personagem Trevo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então se você curte GTA V, já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Solta a vinheta aí e vamos pro vídeo. Olhando pra foto desse veterano de guerra, você não percebe nenhuma semelhança entre ele e o personagem de GTA V, Trevor Phillips. Mas depois que vocês virem o vídeo a seguir, aposto que vão notar a semelhança entre este homem e Trevor. Esse vídeo foi gravado por uma câmera que estava em um carro de polícia no ano de 1998. Nele podemos ver o veterano de guerra Andrew Howard Brennan agindo exatamente como o Trevor Phillips. Acompanhe. 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 Nesse momento do vídeo, o veterano vai até sua caminhonete, pega seu rifle M1 calibre 762 e dispara contra o policial. Ferido, o policial implora por sua vida, mas não satisfeito, Brennan recarrega sua arma, vai até o policial e dispara entre seus olhos, matando instantaneamente. M1 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 aí nos comentários o que vocês acham. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha e até mais. Falou!